Não, 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 não E devagar, vem, 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 vem Não faz assim, não, 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 não Vem galera dançar com a gente Não, 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 não E devagar, vem, 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 vem Não faz assim, não, 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 não Uma dança bem diferente É no pagode, é no pagode, é no pagode Você samba daí, que eu sambundiga Menina bonita, eu quero te ensinar Você samba daí, que eu sambundiga Menina bonita, eu quero te ensinar Vai pra frente, vai pra trás Empina a bundinha, dá três pulinho, vai Vai pra frente, vai pra trás Empina a bundinha, dá três pulinho, vai É no pagode, é no pagode, é no pagode, é no pagode Ripou, é no pagode, é no pagode Bote as mãozinhas pra frente, comece a tremer Pra cima e pra baixo só eu e você Bote as mãozinhas pra frente, comece a tremer Pra cima e pra baixo só eu e você Vai pro lado, vai pro outro Dá uma rodadinha e me deixa louco É no pagode, é no pagode Bote É no pagode Bote, é no pagode Bote É no pagode Bote, é no pagode Bote É no pagode Bote, é no pagode Bote Bote as mãozinhas pra frente, comece a tremer Pra cima e pra baixo só eu e você Bote as mãozinhas pra frente, comece a tremer Pra cima e pra baixo só eu e você Vai pro lado, vai pro outro Dá uma rodadinha e me deixa louco Vai pro lado, vai pro outro Dá uma rodadinha e me deixa louco É no pagode Bote, é no pagode Bote 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 Pagout de pete, pago de peche, segura, 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 banco de pete E me levo, me leve